Oi, eu sou o Pablo Meu nome é Tairone Eu sou a Oníqua Eu sou a Tasha E meu nome é Austin E nós somos seus amiguinhos, os Becciartikens Juntos nós somos os Becciartikens Ande a nosso lugar Nós gostamos de cantar E gostamos de dançar Temos o mundo inteiro no nosso quintal Sempre encontrando coisas novas pra brincar Todos os dias nós vamos voltar Com os amigos nos Becciartikens